Não importa a dificuldade, não importa quão grande seja o desafio, o galo nunca luta sozinho. Está na história. A história de um time que não se curva diante das adversidades e que, junto de sua massa vibrante, transforma dificuldades em vitórias inesquecíveis. Um toque de cabeça! Vista seu manto alvinegro com orgulho e mantenha viva a tradição daqueles que vieram antes, que sonharam os mesmos sonhos e que nos inspiram a continuar acreditando e lutando sempre. Sábado, a partir de 4 da tarde. Atlético e Botafogo. Em busca da glória eterna. Quando a tradição encontra a ambição. Quando a história encontra quem também quer fazer história. Quando o preto e branco encontra a honra de trajar essas listras. É quando o glorioso encontra a glória eterna. Botafoguenses, desfrutem desse lugar mágico chamado final de Libertadores. Sábado, a estrela solitária quer brilhar no céu da América. Atlético Mineiro e Botafogo. A partir das 4 da tarde, a grande decisão da Libertadores. Que pela terceira vez seguida, tem tudo pra ser de um carioca. O futuro é em preto e branco. No topo da América, haverá um alve negro e sua gente. A massa atleticana ou os conduzidos pela estrela solitária. Hulk ou Pantera Negra. E aquele herói que sempre nasce em final de Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo. O galo quer a segunda glória eterna. O glorioso vai em busca do que é seu por definição. Próximo sábado, a partir das 4 da tarde, a grande final da Libertadores. Que pela sexta vez seguida, será de um brasileiro. Vem glória eterna por aí. Nas quartas de final da Libertadores de 2013, das arquibancadas da charmosa Arena Independência, surgiu um canto de ordem que conduziria o Clube Atlético Mineiro ao topo da América pela primeira vez em sua história. Dentro ou fora dos estádios, a massa atleticana sempre foi um verdadeiro exemplo de décimo segundo jogador. Faltam 12 dias para a glória eterna. Vamos juntos, massa! Ele é pura resenha. Às vezes, subestimado demais. Gol! Davison, Davinho da Massa, bota na rede! Os rivais não gostam muito desse jeitão meio... É, bom, enfim. Mas numa coisa todos nós concordamos. O camisa nove do galo, além de craque, é inevitável. Faltam nove dias para a glória eterna. Vamos juntos, massa! As ruas não falam de outra coisa. Em cada esquina, suspiros revelam tamanha expectativa. Pelo ar, bandeiras tremulam fortes e vibrantes. No peito, as cores de um sentimento capaz de dominar todo um continente. Viva o espírito da glória eterna! Não importa a dificuldade. Não importa quão grande seja o desafio. O galo nunca luta sozinho. Está na história. A história de um time que não se curva diante das adversidades e que, junto de sua massa vibrande, transforma dificuldades em vitórias inesquecíveis. Vista seu manto alvinegro com orgulho e mantenha viva a tradição daqueles que vieram antes, que sonharam os mesmos sonhos e que nos inspiram a continuar acreditando e lutando sempre. Próximo sábado, a partir de 4 da tarde. Atlético e Botafogo. Em busca da glória eterna. O futuro é em preto e branco. No topo da América, haverá um alve negro e sua gente. A massa atleticana ou os conduzidos pela estrela solitária, Hulk ou Pantera Negra. E aquele herói que sempre nasce em final de Libertadores. Atlético Mineiro e Botafogo. O galo quer a segunda glória eterna. O glorioso vai em busca do que é seu por definição. Próximo sábado, a partir das 4 da tarde, a grande final da Libertadores. Que pela sexta vez seguida, será de um brasileiro. Vem glória eterna por aí. A transmissão da Comebol Libertadores 2024 na Globo é um oferecimento de Claro, quem tem claro, tem tudo com mais economia. Esporte e Bet, faz teu nome, faz um Esporte e Bet aí. E Santander Empresas, começa todos os dias, começa agora. Atenção da Comebol Libertadores TI Obrigado.